Nós estamos em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte. E neste programa nós vamos mostrar a história da primeira igreja matriz de Minas Gerais, a matriz de Nossa Senhora da Conceição. Em 1690, o bandeirante Pedro Raposo chegou na região e aqui foi erguido o Arraial das Velhas e também a primeira igreja matriz de Minas Gerais. E quem vai contar melhor essa história para a gente é o padre Heribaldo Pereira dos Santos. Padre, eu gostaria de saber essa questão histórica da igreja, como é que tudo começou? Foi um caminho de entrada dos bandeirantes, né? Exato. Os bandeirantes saíram em busca de ouro, pedras preciosas, chegaram àquilo que hoje nós reconhecemos, chamamos de Raposos, vieram de barco. Na época o Rio das Velhas era navegável e diz a tradição que se aproximando daqui eles viram um grupo de índias idosas tomando banho e por isso o nome de Rio das Velhas. E mais adiante eles começaram a perceber nas margens do rio um brilho muito forte e aí identificaram que era ouro. E aí começou a ocupação da região, por isso a importância da igreja, inclusive tombada pelo IPHAN. E posteriormente com a queda da produção se esvaziou o lugar, a igreja ficou em meio século abandonada. A partir do início do século XX é que houve um retorno do uso, cuidado com a construção. E posteriormente com o tombamento que o IPHAN fez em 1938 e esse destaque para o fato de ser a primeira igreja matriz de Minas Gerais fez com que houvesse um maior cuidado, uma maior atenção. Até porque atualmente existem alguns trabalhos no sentido de fazer mais obras de restauração, não é isso? Sim, nós tivemos em 97, 1997, uma restauração dessa parte artística. E há dois anos atrás foi feita a troca do telhado, que estava muito danificado, inclusive danificando a parte interna da igreja. E agora nós estamos no processo do restauro dos projetos complementares, parte elétrica, hidráulica. Quais são os trabalhos culturais que existem aqui hoje? É como em Minas, como um todo, é muito forte a presença do congado. Nós temos quatro grupos de congados, que tem um apoio, um acompanhamento da paróquia. Nós temos uma ONG com a qual nós temos uma parceria, aquilo que a gente, por orientação, por sugestão do Dom Valmor, aquilo que a gente implantou aqui na paróquia, que é o dízimo social. Então há essa ONG que tem um trabalho muito bonito com crianças, com instrumentos de percussão. Há também a defesa da natureza em volta. Nós temos a Serra do Gandarela aqui, que é sempre ameaçada pelas mineradoras. Então tem todo um trabalho que é feito pela cidade, pessoas da cidade, no sentido de preservar o Gandarela. Grande parte da água consumida em Belo Horizonte vem daqui, então por isso a necessidade de ter esse cuidado. Nós temos em torno de nós uma natureza belíssima, inclusive com um potencial turístico muito grande. Então, nesse sentido, há um movimento de alguns grupos organizados de preservar e também de valorizar tudo isso que a gente tem. É muita história e muita cultura. Vamos conhecer isso lá? Vamos, sim. Eu fui batizado aqui, fui crismado e sempre frequentei a igreja, fui coroinha. Então a igreja estava abandonada por esses 49 anos, onde houve muito estrago na igreja. Inclusive, abrigo de cavalos, porcos, cabrito. Tinha um mato que nasceu aqui dentro da igreja e tinha essa peixe que chegou a atingir o teto da igreja. Então teve uma descarga elétrica que rachou o sino. Então tem uma conversa aqui que o sino caiu da toa da igreja. Mas esse sino não caiu da toa da igreja. É um sino pesado. Do jeito que ele quer, se ele tivesse caído da sombra da igreja, não sobrava nenhum pedacinho dele. E eu presenciei ele lá em cima com um rachado. O padre Pedro levou ele para ser reformado lá em Sabará, na Belgo Mineira. Mas eles fazendo o teste no material do sino, viu que esse sino tinha uma grande porcentagem de ouro, que era um sino histórico. E se eles não quiseram mexer no sino, mandou falar com o padre, eles iam fazer o outro sino, o material lá da indústria, sei lá, e oferecer para a igreja. A igreja para mim é considerada através de diversos historiadores. É a primeira igreja que foi construída aqui no estado de Minas Gerais. Então eu não tenho o que falar dela, né? Para mim é um tesouro, é uma coisa que não tem nem palavra para explicar o que é essa igreja. É um orgulho. É orgulho de raposa e milho. Dessa parte aqui, era o morro, né? A gente vinha pelo morro. Quando foi em 52, construíram a escada. Mas eu só canto no coral, frequento as missas, ajudo, sou do terço. Eu venho e fico aqui horas e horas. É uma paz, aquele silêncio, né? É a casa de Deus, né? Aqui é a minha casa. Hoje nós conhecemos a história da primeira igreja matriz de Minas Gerais. A matriz de Nossa Senhora da Conceição em Raposos, na Grande Belo Horizonte. E você também pode mandar a sugestão de pauta da sua paróquia para o nosso WhatsApp. O número é o 319-9642-8473. Eu te vejo no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho